Desce! Desce! Primeiramente, abaixa essa arma aí que eu sou do exército! Desculpa, senhor! Só pode descer do carro e se identificar, por favor? Sim, claro! Tá apontando a arma aí, ui! Então, você é do exército? Sim! Você pode se identificar, por favor? Posso! Sou do exército da salvação de Cristo! Derrapando! Sente! Sente aí! Sente aí! Lá na sua igreja você não aprendeu a respeitar as autoridades, não? Eu tô no manto! Orar e vigiar é assim que se porta diante de uma abordagem policial? Eu tô no manto, senhor! Olha aqui pra mim, senhor! Você respeita a polícia, senhor! Você respeita o homem de Deus! Eu sou um homem de Deus, ungido! Tô indo orar pelo senhor! Pedrão! Eu vou orar pro senhor! Tá muito nervoso! Todo termônio vai cair pro terra! Nunca vi nervoso desse jeito! É cada um que me aparece, que se contar, ninguém acredita!